A comissão convidou cinco especialistas. A grande questão colocada para eles é quem paga pelas aposentadorias. Para entender a profundidade dessa questão, é bom olhar os tipos de sistemas. O modelo que está valendo é chamado de repartição. Nele, o dinheiro da contribuição de quem está trabalhando hoje paga os aposentados de hoje. O modelo de capitalização é diferente. O valor da sua contribuição fica registrado e você vai receber no futuro o que sua conta individual de previdência estiver rendendo. Os modelos colocam em oposição dois valores muito importantes. O que queremos no pilar básico de proteção? A segurança da existência digna ou a eficiência do mercado financeiro? Parece uma resposta fácil, que é a segurança. Experiência internacional tem sido nesse sentido. O próprio Banco Mundial relativizou sua opinião em matéria de capitalização. A capitalização pode existir, claro, mas em modelos complementares, não no pilar básico de proteção social. A proposta do governo Bolsonaro é um misto dos dois sistemas. Mas a reforma desenha só um esboço. Os detalhes do novo sistema viriam em uma outra lei. Uma outra dúvida é o custo da mudança. O custo de transição em 10 anos, pelo modelo do sistema de cálculo desses custos do UFMI, ficaria em 115 bilhões e em 20 anos, 985 bilhões. E aí isso vai variar de acordo com o percentual que ficar em uma ou outra camada. Essa é a conta se metade dos novos trabalhadores forem para o sistema. Uma proposta colocada para a comissão é de amenizar essa transição usando os recursos do FGTS, o que uniu políticos de posições bem diferentes. Uma proposta de fazer um regime misto, unindo capitalização com o regime de repartição, talvez até usando um pouco do fundo de garantia, seria uma proposta interessante. É um sistema que mantém uma rede de proteção social, ao mesmo tempo é absolutamente sustentável, porque as necessidades demográficas são muito menores do que a do atual sistema, e ao mesmo tempo estimula e cria poupança no nosso país através do FGTS, através da capitalização. Uma coisa já está clara, o sistema também precisa ter contribuição do empregador. O relator ainda estuda outras mudanças. Eu acho que dá para construir um texto adequado e manter o sistema de capitalização na PEC. Mas vai ter que ter um esforço, um debate intenso ainda sobre isso. A comissão especial que vai debater as mudanças na aposentadoria dos militares foi criada nesta quarta-feira. O anúncio foi feito pelo presidente Rodrigo Maia no plenário da Câmara.